Olá, tudo bem? O governo de Dilma Rousseff conta os momentos para o fim do semestre legislativo. Foram meses de derrota para o PT e para a presidente da república. Boa parte dessas derrotas articuladas por um homem, Eduardo Cunha, que preside a Câmara dos Deputados, ele que é do PMDB, que é o maior partido da base do governo. E as derrotas não param de chegar. A maioridade penal, a redução da maioridade, vem aí e já no início do segundo semestre. Para o presidente da Câmara dos Deputados, é uma espécie de golpismo, de ditadura do PT, querer impor a vontade da minoria. O que eu fiz foi absolutamente regimental, correto e o que é pior é a ditadura da minoria. A minoria quer reclamar quando a maioria vence. Isso eu nunca vi na minha vida, é o contrário da lógica da política. A maioria quer que a maioridade penal seja reduzida à idade. Tem mais de 90%, né? A população, como você está falando, 90% quer. Se o PT quer mergulhar na agenda dos 9%, que é o 9% de popularidade da presidente, o mesmo 9% que é a favor de manter a idade penal como está hoje, que, aliás, quando se analisa o mundo inteiro, a Inglaterra são 10 anos, a Alemanha são 14, a França são 13 anos. Só na América do Sul, só tem dois países que têm 18 anos, Peru e a Colômbia. O resto não tem um país que tem essa idade penal. Então, nós queremos ficar somente junto com o Peru e a Colômbia. Essa é a situação do Brasil. Os Estados Unidos é de 8 a 16, dependendo da legislação de cada estado. Então, eles querem vender uma lógica que não existe em lugar nenhum do mundo, só no mundo do PT. Bom, a maioria da população também rejeita o governo Dilma. É o que mostram as pesquisas. A rejeição da presidente está lá embaixo, afundando. Mas, ainda assim, o impeachment é viável? Nós não podemos tratar isso aqui como trataram para tirar o Paraguai da cultura há pouco tempo atrás. Nós temos que tratar isso aqui dentro de um processo institucional previsto na Constituição. E não porque houve um arrependimento do voto. Se alguém votou e se arrependeu do voto, vai ter que esperar a próxima eleição para exercer o seu novo voto. Essa que é a verdade. Nós não podemos achar que a perda de popularidade é causa de você tirar quem quer que seja do cargo. Mas e as pedaladas, presidente? Com relação à chamada que se chama de pedalada, nós estamos falando aí, e essa dificuldade que você tem, do mandato passado, do ano passado. Você não está falando das contas do mandato atual. O mandato passado já foi encerrado. E também houve uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias. Foi votada pelo Congresso no fim do ano, deu muita polêmica. E nessa lei de diretrizes orçamentárias, quando você votou essa mudança, você legitimou aquilo que está sendo chamado de pedalada. Você legalizou isso. Você mudou a LDO, autorizando que isso que foi feito pudesse ter sido feito. Essa que é a verdade. Então, eu vejo ainda com muita, tem que olhar com muita cautela esse processo. Não é um processo ainda que você possa dizer que vai configurar uma possibilidade de responsabilização. A postura crítica do presidente da Câmara dos Deputados, aliada a esse sentimento anti-PT, faz com que o nome dele já apareça nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Corre ou foge desse páreo? Nem corro, nem fujo. Eu não trabalho com essa perspectiva. E o que esperar do Brasil, do PT? Tem jeito? O país tem jeito, apesar do PT. A entrevista completa com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, você acompanha nesta terça-feira aqui em TVJ, tvdveja.com, a partir das duas da tarde. Eu espero você. Tchau. Tchau. Tchau.